Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão É pra ficar no chão Bate pesadão Tem lugar aqui que as aranhas dominam Tem Mataram as aranhas contra uns Uns tentáculos ali ó As aranhas mataram Aranhas versus tentáculos É Parou chuva Subi então Só que eu já tenho que sair correndo Por causa dos morcegos na boca Do túnel né Sim Viu Johnny Se o bicho estiver te atacando aí você passa pelas Armadilha para eles caírem na armadilha Ah Dá pra fazer mais armadilha Ó a rã caiu aqui ó na armadilha É legal tanto é a gente dá um rolê aí ó tem Tem Bastante coisa legal aqui mano É Deu uma super treta aí A gente vai pegar bastante perna de rã Agora pelo mar pode tanto mano Se eu trazer o Gauss aqui pro cara de Pro cara de De metal né mano Olha Ó achei rabinho God em Dois rabinho de porco Não dá pra fazer um guarda chuva aí né Dá mano Ó mais rabinho de guarda chuva Mais rabinho de porco Já dá pra você fazer um guarda mano Olha mais rabinho aqui velho Um bom demais mano a chuva de De sapo foi foda Sabe Já conhecia chuva de sapo Não Não E aí que gostava dessas paradas E aí ficava pistola E eu Jay e Leon jogavam É foda isso aqui É só comédia mano Uh Rapaz olha ali prazinho Que delícia O búlbolo Johnny já cresceu aqui Do lado dos aranhas O bagulho tá enorme mano Olha ali esse bagulho de sacana aranha God Nossa matou as aranhas o bagulho mano O bagulho é louco Johnny É tipo uns olhos mano Elazinha causando dificuldade Ai meu deus na mão bate nela Johnny Bate nela bate nela Pisa nela é não deixa ela vir não Vai sai sai Ela apaga a fogueira a gente morre Esse é que ela fez Aham Sai desde o mundo tá usando terror em mim Filho teve uma vez que eu tava jogando ps4 E ele veio essa mão daí tipo apagou a luz assim Daí de repente ficou dia velho Fui salvo pela luz do dia Ah Aí sim hein Na cagada Mano Vamos ter que farmar lá Johnny Bastante matinho velho Porque usa muito Pra plantar ali Deixa não Deixa não É Toma Tem dia já Desgraçado velho Vai vou farmar mato mano Farmar grama mano Que tal osso? Vamos farmar grama mano Não temos grama nenhum aqui mano Nem baga Nem nada É Ó um aqui ó Vamos farmar graminha velho Que tal osso? Vai mano Vai mano pega o bagulho Caramba Boneco burro mano Nossa Nossa voltamos pros Dos pro zero hein mano É O inverno agora se viesse era a morte tá ligado Não ia sobreviver o inverno não Pior que eu acho verão pior que inverno mano Caramba Farm de matinho agora foi bom Ih rapaz outro galce é o mesmo É outro né Mas pode isso é a ansa Nome dela Aham Seis mil de vida Vai lá glu glu mata ela Pessoa do boss grandão né Cara tá lembrando agora Do Jogava a Age of Empires Daí fazia um Cheat lá Um truque Que daí vinha um carro no futuro Pra matar os caras Puta bosta Puta bosta velho Pera aí você vinha com um carrinho tipo um DeLorean lá Nossa Daí você matava os caras mano Ai mano Esses caras viajam mano Desenvolvedores viajam no bagulho mano O cara deve usar muita droga pra criar os jogos Que nem esse aqui mano Bagulho é uma droga viciante Tanto de armadilha pra vir desarmada Ah tem um monte de armadilha aí de coelho podre aí né É de coelho podre aqui assim Puta chuva apertou mano Que raiva Bastante cenoura hein mano Festival da cenoura por exemplo Nossa só tanto de sapo velho Ih rapaz tem um esqueleto aqui rapaz Ih rapaz Abelha Abelha embaçando com o Chester mano Abelha arregaçando Chester Eu que não entra aí no campo dos sapos É mano É mano Johnny farmei matinho hein mano Fé doido bicho E aí Eu vou deixar os gatos na mão ali Fora É louco Pautorando Pautorando É o Pautorando É o Pautorando Berg Que susto né prazer Cadê meu guarda? É a gato É a gato tá no cio essa merda aí Tem um bobo de carne aqui dentro da nossa base A merda tá fazendo gatinho Bobo de carne é foda mano Pronta ele é zica Vai ser eles que vai salvar a gente Nossa mais bífalos Nossa muito mais bífalos velho É seria legal morar aqui Deixa eu ver se é o meio do mapa É o meio do mapa velho É o meio ao centro do mapa aqui Só que o alce está ali na área A gente consegue desmontar nossas coisas aqui ou não? Tem que deixar aqui Até coloca um mod aí chamado movebox tá ligado? Que dá pra gente arrastar as coisas e levar nas costas Mas é Nossa base não tem Não é nenhuma base ainda na verdade né? Que a gente construiria ali uma Construiria a fogueira A geladeira grande lá já Deixava aí tudo como sub-base né? Nem larvava tá ligado? E farmando outras coisas Olha lá os bichos tretou ali com as abelhas mano Os bichinhos filhotes Então tá tendo a treta entre a ansa Versus sapo versus abelha mano E eu que não vou lá Eu que eu ia lá Eu ia lá Eu ia lá mas desisti Vem allegedly Llamando pq Eu não lembro mas não tinha macaco Era no CPier ou tinha macaco tinha tinha roubado né? Bicho era um la Ah, lazarento, mano. Ladrão. Vai, cara, planta aí de qualquer jeito e é nóis, mano. Nossa, cara, vendo assim ele plantando, tá um pouco. Até desanima. Hã? Miséria? Tem que pegar bosta e... Aqui, tem umas bostinhas aqui. Vai, cara, faz em tudo aí. Boa. Cole lá, planta pra cá. Beleza, fio. Aquele tequinho ali de plantinha tem 40 coisas ali, velho. Acredite se quiser. Muito pouco. Mas ela demora, né? Pra não ser. Demora, tem que fertilizar. Jornal farmando madeira. Vamos lá, guardar as paradas aqui. Nossa, tô com muita flor, mano. Peraí, eu vou comer elas antes que estraga. Tá baixando minha sanidade aqui. Tá estragada. Abaixou minha sanidade pra caraca, velho. Nossa, eu vou tacar fogo na sua merda. Não, come não. Porra, mano. Ela não me acerta, cara, com essa máscara. Ah. Posso matar todas? Bora. Não, porque senão vai ter mel, né? E outras, elas ajudam pra caramba aí. Elas fazem a flor, não sei o que lá. Olha, tem gelo, velho. Vamos pegar o gelo. Vou pegar um pouquinho de gelo, né, Prozinha. Você falou que tem que fazer um item aí com gelo também. Prozinha, só na receita aqui, mano. Sorvete. O gelo vai ser muito importante pra máquina que a gente vai fazer de apagar incêndio. Ixi, apoiou a treta lá. Vou lá pegar o loot. Mó treta, mó treta, Johnny. Bífalos versus abelha. É aqui perto de nós. Tem mel caído no chão também. Ixi, mano, então não sei. É foda entrar aí no meio dessa treta aqui. Vou pegar aqui, ó, o mel. Vou pegar o mel, mano. Ferrão nem tanto. Ferrão? Ferrão, não sei, mano. Mas podia servir pra fazer armadilha, né, mano? Nossa, só deu uma, só. Mano, que bom que eles se reproduziram bastante aqui, viu? Nossa, eles destruíram a colmeia. Ficou favo, mano. É. Olha, 10 mel, vai. Só aqui. Os bífalos estão na maldade. Cara, muito ferrão. Muito ferrão, por exemplo. Serve pra que os ferrão, por exemplo. Mais um tucho de mel aqui, ó. Tucho. Nem é assim, né? Precisa fazer uma geladeira e não achar a merda do ferro, né, mano? Lá em cima, eu acho que tem uns bichos lá. Dá no mapa ali, eu acho. Então, mata isso aqui embaixo, com perna. A gente tem um presunto, não tem um presunto? Tem. Tem um presunto, mano. Geladeira. Geladeira lá, pega pra matar ele, que dá, dá, dá bastante hit aqui lá. Ó, esses matinhos que você colheu aqui, se você não adubar, eles vão crescer, velho. Tchau, 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 tchau.